Música Serviço Operação Bacontentor e o Porto Baia Tibar, seu sistema, Rússia e Companhia Timorport S.A. O projeto Porto Baia Tibar constrói os empresas Sina Harbour no dar mega projeto da Rússia com a parceria público-privada entre o governo Timor-Leste e o Bolor Group Timorport S.A. O presidente Timorport, Rafael Ribeiro, se tornou a autorização do governo Katak, ele se tornou a operação de contentor Sira e o Porto Baia Tibar. A autorização do governo Katak, ele se tornou a go-live hoje em dia. Hoje em dia, ele se tornou a operação de contentor Sira e o Porto Baia Tibar. E aí, ele se tornou a operação de contentor Sira e o Porto Baia Tibar. Hoje em dia, ele se tornou a operação de contentor Sira e o Porto Baia Tibar. Depois, ele se tornou a operação de contentor Sira, ele se tornou a operação de contentor Sira e o Porto Baia Tibar. A operação de contentor Sira e o Porto Baia Tibar se tornou a operação de contentor Sira e o Porto Baia Tibar. E aí